Vou ligar pra quem? Brandt. Vamos ligar pra alguém do Brandt? Liga pra alguém do Brandt. Tá, Lia. Vou ligar aqui. Que a Rippe não atendeu. A Gabi não me atende, gente. Nossa, gente. A Gabriela, eu tenho um negócio pra falar, Gabriela Brandt. Ela não responde o WhatsApp, é a outra que vai me irritar. Não responde. Sabe o que a Gabi mandou pra mim? Ela mandou assim pra mim, assim, assim, Oi, amiga, saudade, me manda figurinha. Aí eu mandei, ela nem... Ela cagou pra minhas figurinhas. E outro dia, né? E eu sou a melhor com figurinhas. Outro dia... Amiga, eu tô bêbada. Ela cumpriu... Ai, meu Deus! Davi? Gente! Não, não é Davi. É Davi o... Oi, Gabi. Dá um oi. Que coisa mais linda. Não, não quer falar, não? Gente, ele tá muito grande. Oi, gatinho. Oiê. Nossa, que ótimo. Tem que responder a gente no WhatsApp? Vamos fazer o WhatsApp? Tô tão bonita. Gente, tem como você responder a gente no WhatsApp que tá rolando aqui, que você não responde as pessoas? Não respondo mesmo. É, então... Não, isso é verdade. Isso é verdade, eu tenho esse defeito. Eu tenho esse problema. Não, e outro dia, eu pra ela, assim, hein? Larguei meu... Mas, Gabi, você não tem esse direito de não responder. Eu te conheço desde São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil, amor. Não existe. Eu também, Gabriela. É o quê? É o quê? Pera aí, filho. Fala de novo. Eu falei que você não tem esse direito de não responder, porque eu te conheço desde São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. Não tem essa opção. Agora, tipo assim, você não tem essa opção. Eu tava contando que você chegou e falou assim, Oi, Rafa, saudade, me manda figurinha. Eu mandei figurinha nenhum. Oi, amiga, que engraçado. Eu sou ruim demais. Eu sou igual. Você ficou sem o press kit da Mariana. Não, ela comprou uma peça na Mine. Fiquei maravilhosa, feliz. E aí, chegou lá com um negócio. Tinha um negócio na alça e eu tava lá ajudando ela. Aí, amiga, resolveu. Miga, amiga, três dias eu tentando falar, nervosa. Você fez o quê? Quando você me chamou no WhatsApp, e aí, eu ia aí. Você fez um cocôzão aqui no bumbum? Eita. Cagou. A criança cagou ao vivo. Mariana, você viu que ele amou o que você falou, né? Que ele falou que ele fez um cocôzão no bumbum, no meio da tua frase. Ele cagou. Ele literalmente cagou. Eu amo. Cagou pra ela. Davi, você é muito maravilhoso. Você é mesmo cocô. Amou assim pra falar. Você viu cocô. Ô, Gabi, olha aqui, você tem que vir aqui, tá? Eu tenho, amiga. Você não tem data pra mim. Mentira, amiga. Você veio sexta-feira, no domingo só. Fala assim, ó, fala assim. Gente, a mamãe vai limpar meu cocô, valeu? Tá bom, beijo. Beijo. Tchau. Amiga, eu tô te ligando. Teu condomínio, teu condomínio tá te ligando.